Esse filme já foi feito com atrizes diferentes e eles resolveram importar o mesmo filme aqui para o Brasil. Aí, paquete, vídeo, câmera, vento e ação. Na versão brasileira a gente tem a Paola de Oliveira, que é uma atriz maravilhosa. Ela traz para a marca exatamente os valores que a gente quer passar com o Lux Líquido, que é de superioridade, de requinte. É um filme que é todo de composição, ou seja, tem toda uma parte 3D. A gente precisa ter uma referência do que a gente vai ver depois na finalização. A gente filma 95% com fundo verde, com fundo de recorte. Chroma kick, você meio que não sabe o que vai virar atrás, o que vai acontecer. Ação! Tem um rigor muito grande de marcação de posição de câmera. Nas lentes, distâncias, enquadramentos, para tudo ficar milimetricamente correto. A gente tem uns chuveiros de verdade mesmo, tem uns sprinklers, para a gente espalhar a água e ter umas gotas d'água passando mais perto e mais longe da lente, se a gente consegue desfocar, e tem um efeito meio neve. A água precisa estar quente, e ao mesmo tempo a gente está trabalhando num estúdio super gelado, por conta da quantidade de luz que a gente tem aqui. Todas as campanhas são desenvolvidas pela nossa agência global, a Thompson Singapura. É a Paola feliz de estar fazendo looks, está se sentindo linda hoje, no meu dia de looks. O que a gente vem trazer agora nessa campanha é um pouco do caráter educacional para essa consumidora. A gente está contando que usando da maneira correta, que é aplicando apenas algumas gotas na esponja, o produto rende até 50 banhos. De repente, uma explosão de espuma, e ela aparece no meio da rua. Ela encontra um rapaz e tem um momento ali de flerte com ele. No Brasil, a gente tem uma aceitação maior de comportamentos mais abertos, acho que a gente tem um cara que pode chegar junto na mulher mais diretamente. Achei mais apimentado, ela que aparece linda num determinado momento e flerta com o rapaz. Sinta sua pele mais macia todos os dias. A gente tem o apoio de uma fanpage no Facebook, onde a gente vai ter um vídeo com a Paola na nossa página. Ao invés de uma mulher sensível, ela está fazendo aqui uma mulher bastante ousada, um pouco marota. Com mais atitude, isso é legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí